Decisivamente o sol perdeu a disputa. Estava em uma batalha guerrida entre ele e as nuvens. Porém essas venceram e chove copiosamente no Parque do Cocó. Olha que beleza de chuva. Uma chuva dessa a gente não pode deixar de registrar. Chuva calma, até agora, graças a Deus, Fortaleza não está sofrendo com inundações. A cidade é plana e pode chover à vontade. Bom domingo para todo mundo. Por tudo isso que estamos vendo e por cada momento de nossa vida, demos graças a Deus.